Livro de Atos, capítulo 2 Esse aqui é bastante conhecido Nos versículos 42 a 47 Já pregado várias vezes A palavra do Senhor é rica e sempre tem alguma coisa Para falar ao nosso coração Ela não esgota Todos acharam? Então vamos à leitura Atos 2, 42 até o final Está a falar da igreja primitiva Da igreja que havia sido formada naqueles dias Então diz assim, eles A igreja, certo? Se dedicavam ao ensino dos apóstolos E à comunhão Ao partir do pão E às orações Todos estavam cheios de temor E muitas maravilhas e sinais Eram feitos pelos apóstolos Os que criam Mantinham-se unidos E tinham tudo em comum Vendendo suas propriedades e bens Distribuíam a cada um Conforme a sua necessidade Todos os dias Continuavam a reunir-se no pátio do tempo Partiam o pão em suas casas E juntos participavam das refeições Com alegria e sinceridade de coração Louvando a Deus E tendo a simpatia de todo o povo E o Senhor me exerceitava Diariamente Os que iam ser salvos Amém Vamos orar mais uma vez Senhor, diante da tua palavra Nosso coração está grato E desejoso de aprender Então dá-nos esse coração ensinável Que a nossa mente possa estar focada E atenta E que o Senhor Espírito Santo Tenha liberdade De nos ensinar E de aplicar esta palavra Nas nossas vidas De maneira transformadora Agradecemos No nome precioso de Jesus Cristo Amém Amém Bom, o que havia acontecido aqui Todos nós já sabemos O Espírito Santo havia sido derramado Jesus havia orientado Seus discípulos Para que esperassem Que é o derramamento do Espírito Santo E o Espírito Santo foi derramado E veio de uma forma poderosa Sobre a igreja que estava a ser constituída A igreja nascente A igreja chamada primitiva O Espírito Santo veio com poder Com sinais Com maravilhas Como na forma de um vento Apareceu como uma língua de fogo Sobre os apóstolos Enfim Eles falaram Em línguas diferentes Que as pessoas de várias localidades Conseguiram entender Foi uma manifestação especial Relacionada à chegada do Espírito Santo Alguns Alguns ficaram Assim atômitos Olha o que se passa O que se passa Como é que esses Esses humildes discípulos Estão a falar tantas línguas assim De tantas procedências E alguns Como sempre falaram Bom, estão Estão embriagados E eram só nove horas da manhã Mas estavam a ser acusados De embriaguez Então Pedro Tenta explicar o que se passa E faz a sua primeira pregação Depois deste Deste evento Especial E ele explica O que acontece Fala sobre Jesus E três mil pessoas Aceitam a Jesus Talvez só Que contassem os homens Então No mínimo Três mil pessoas Foram agregadas À igreja nascente Então a igreja já nasceu Com um tamanho especial Certo? Três mil convertidos Que também Segundo o versículo 38 Também receberam o Espírito Santo Então A dádiva foi dada A promessa foi cumprida O Espírito Santo Prometido por Jesus Estava ali para capacitar A igreja A cumprir o seu papel E para ser a presença De Cristo Na vida De cada De cada crente Então assim foi Constituída a igreja Assim começou a igreja No poder do Espírito Santo Com a presença do Espírito Santo Com a operação de sinais Prodígios Maravilhas Coisas espetaculares A confirmar A autenticar Tudo isso E a presença do Espírito Santo Continua Até os dias de hoje Na nossa vida E na igreja do Senhor Na qual ele é o cabeça E é uma ordem Para todos nós crentes Que foi dada por Paulo Encham-se do Espírito Santo E continuem a ser cheios Sempre Do Espírito Santo Essa é uma A vida do cristão Deve ser uma vida Vivida Na plenitude Ou seja Debaixo da orientação Da direção E do poder Do Espírito Santo Essa é a vida cristã Autêntica Real Verdadeira E E uma igreja Cheia do Espírito Santo Como era Esta igreja aqui Que não era perfeita Tinha seus erros E problemas Sem dúvida Mas era uma igreja Cheia do Espírito Santo Apresenta pelo menos E é isso que eu queria falar Pelo menos Quatro marcas Ou quatro características Ou quatro evidências Que são fundamentais Inclusivamente Para nós hoje Então é sobre isso Que eu queria falar Sobre quatro Quatro marcas Quatro características De uma igreja De uma comunidade De um grupo de pessoas Que está cheia Da presença Do Espírito Santo Certo? A primeira coisa É que uma igreja Cheia do Espírito Santo É uma igreja Que aprende Uma igreja Que aprende Olha o versículo 42 Eles se dedicavam Ao ensino dos apóstolos Ou eles se dedicavam A doutrina dos apóstolos Depende da sua Sua tradução Mas o importante É que a igreja Tinha sede De aprender De beber de Jesus De receber A nova Doutrina Que Que agora Lhes era Apresentada E que Eles aprenderam Do próprio Jesus E Jesus passou Para os apóstolos Que agora Estavam então A discipular A discipular Mais de três mil pessoas Uma escola Foi fundada ali Uma escola Foi fundada Em Jerusalém E os apóstolos Então foram Os professores Foram escolhidos Entregados por Jesus E estavam ali Com pessoas Na primeira classe Na primeira classe Ali A começar a crescer Começar a crescer Não é fantástico isso? Não é fantástico? O ensino Faz parte Da vida cristã A aprendizagem Faz parte Ter um coração Aberto E ensinado Faz parte A vida toda A vida toda Nós Em algum momento Nós temos a tendência De falar Eu já sei tudo Nós não sabemos nada Nós nunca paramos De aprender De crescer No conhecimento Do Senhor E da sua palavra Nunca Nunca A palavra é inesgotável O texto Cada texto Nós podemos repetir Aqui várias vezes Sempre tem alguma coisa Nova Para a nossa vida Ou algo que nós ainda Não colocamos em prática Na nossa vida Então a palavra Sempre é nova Sempre tem alguma coisa Para nós E uma igreja cheia De Espírito Santo É uma igreja Que aprende Que se submete ao ensino Que quer aprender Que tem prazer nisso Então essas pessoas aqui Não viveram Uma experiência mística Uma experiência sensacional Ali E foi Espetacular Na descida do Espírito Santo Que os levavam A desprezar o intelecto O ensino Ou negligenciar a teologia Ah, teologia não serve pra nada Ou parar de pensar Não Não foi assim que eles agiram Apesar de eles terem Aquela experiência fabulosa Com o Espírito Santo Eles tinham o coração Voltado pra aprender Eu quero aprender Porque a plenitude do Espírito Santo E o estudo da palavra Que é o ensino dos apóstolos Que hoje temos aqui Registado, certo? A doutrina dos apóstolos São compatíveis A plenitude do Espírito Santo E o estudo da palavra São coisas que andam Lado a lado Andam juntos Porque o Espírito Santo Como disse Jesus É o Espírito da Verdade E sempre que o Espírito da verdade Está em ação A verdade é importante E a verdade é É a palavra A Bíblia Então Uma igreja cheia do Espírito Santo É uma igreja que aprende Que ensina, claro Mas que aprende Eles não tinham aquela presunção Que agora eles já tinham o Espírito Santo E que era o único mestre que precisava Não precisava mais ninguém Ah, eu já tenho o Espírito Santo Então, olha Não precisamos de mestres humanos Não, mas não foi essa a atitude que eles tiveram Os mestres humanos também eram capacitados pelo Espírito Santo E até hoje o Espírito Santo dá dons à igreja Dá dons à igreja Exatamente para providenciar o ensino Então eles se submetiam Então eles se submetiam à igreja humildemente Com o coração aberto e ensinado Com uma atitude humilde Não de arrogância e de orgulho Já sei tudo Já sei onde ele vai chegar com isso Não, mas com o coração aberto Aquilo que Deus queria ensinar E aprendiam juntos Em comunidade Em comunidade E daí a importância de estarmos uns com os outros Estamos a falar de uma comunidade De uma igreja que tinha prazer em ficar juntos Estavam sempre juntos E aprendiam uns com os outros Com as experiências uns dos outros Com as dificuldades uns dos outros Com as vitórias uns dos outros É assim que nós aprendemos mais facilmente É assim que vemos a palavra fazer a diferença Nas nossas vidas Então esta é a primeira marca De uma igreja cheia de Espírito Santo O Espírito de Deus leva o povo de Deus A honrar a palavra de Deus O Espírito que inspirou a palavra É o mesmo que ilumina a nossa mente Para entendermos a palavra É o mesmo que dá dons às pessoas Ou algumas pessoas Para nos explicarem a palavra E é o mesmo que nos capacita Para viver a palavra Para não sermos simplesmente ouvintes Mas sermos praticantes da palavra Então esta é a primeira marca De uma igreja cheia de Espírito Santo É uma igreja que aprende a palavra Tem sede pela palavra Então se tu tens vontade de aprender E quer mais Isso é a ação do Espírito Santo na tua vida Ação do Espírito Santo na tua vida Tem vontade de ler a Bíblia? Tem vontade de ir para o seminário? Para uma escola bíblica? Etc? Isso é a ação do Espírito Santo na tua vida É a ação do Espírito Santo na tua vida Tem gosto de estar na IBD Na escola bíblica dominical Para aprender mais? É a ação do Espírito Santo na tua vida Tem gosto de estar no grupo familiar Para estudar junto E aprender Isso é a ação do Espírito Santo na tua vida Eu gosto de ver pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo Para ir para o seminário Para estudar Tem gosto de estar nas atividades de ensino da igreja Presta atenção nas pregações Faz anotações Os pais que ensinam os filhos em casa A leitura bíblica diária Pessoal Tudo isso é ação do Espírito Santo Para nos ensinar Para nos ensinar Uma igreja cheia de Espírito Santo É uma igreja que aprende É uma igreja voltada para a palavra Caso contrário, não tem Espírito Santo aí não Não tem Espírito Santo Então, essa é a primeira marca Que esse texto nos dá Uma outra marca que temos aqui De uma igreja cheia de Espírito Santo É uma igreja que cuida É uma igreja que cuida uns dos outros O versículo 42 diz que eles se dedicavam à comunhão E esta comunhão Traz algumas outras consequências O versículo 44 e 45 explicam Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum Estaria comunhão, ter tudo em comum Vendendo suas propriedades e bens Distribuiu a cada um conforme a sua necessidade A comunhão Essa coinonia Naturalmente leva a um cuidado mútuo Que surge As necessidades surgem Quando nós temos comunhão uns com os outros Nós sabemos o que se passa na vida uns dos outros Nós partilhamos a nossa vida uns com os outros Por isso que a importância de vivermos Estarmos em comunidade E isso nos leva a cuidar das necessidades uns dos outros Não vamos ficar indiferentes A igreja cheia de Espírito Santo não fica indiferente Ela vai cuidar de alguma maneira Dentro das suas possibilidades Das necessidades dos irmãos E Há dúvidas se o procedimento deles venderem as suas casas foi correto ou não Não quero entrar por aí agora Mas o interessante é que eles venderam suas casas E distribuíram os bens entre todos Neste cuidado Conforme a sua necessidade Conforme a necessidade de cada um Mas é verdade que nem todos venderam suas casas Porque ali no versículo 46 Nós lemos que eles partiam o pão em suas casas Então tinha gente que ainda tinha casa Então não foi uma regra estabelecida Aquilo foi algo espontâneo Que alguns fizeram E isso Há coisas a falar sobre isso Não vale a pena agora entrarmos nesse aspecto A verdade é que Eles cuidaram uns dos outros O cristianismo não proíbe a propriedade privada Quem proíbe a propriedade privada é outra ideologia Mas o cristianismo faz isso Ele olha esse ponto aqui O ponto aqui é que Eles cuidavam uns dos outros De forma generosa Então Havia interesse genuíno na vida uns dos outros Fruto dessa comunhão De forma prática E com generosidade Nós temos estudado o primeiro João E temos visto o amor de Deus Como é que o amor se manifesta de forma prática E aqui está uma verdadeira demonstração de amor Afinal Afinal o amor integra o fruto do Espírito Santo Descrito em Gálatas 522 Certo? Então O meu carro para cuidar dos irmãos Olha Se Deus fizer isso Vamos obedecer Não há nenhuma obrigação Entretanto Estejamos atentos Que o Espírito Santo Nos dá um coração mais sensível Às necessidades dos outros E isso pode nos levar A reestruturar a nossa vida Em vez de gastarmos o dinheiro Com alguma coisa que Gostaríamos E precisamos até Podemos direcionar esse dinheiro Para a necessidade de algum modo O Espírito Santo pode nos levar a fazer isso Sermos mais solidários Com as necessidades humanas A começar pelos domésticos da fé E tantas outras pessoas Que estão À nossa volta Deus é um Deus generoso Ele deu o seu melhor para nós A sua igreja também deve ser generosa Para melhor cuidar das pessoas Então Uma igreja cheia do Espírito Santo É uma igreja que Cuida Que cuida uns dos outros Fruto de uma comunhão De uma comunhão que partilha Que abre coração E que dá generosamente Isso é fruto do Espírito Santo É demonstração do amor de Deus Derramado em nossos corações E crescimento do Espírito Santo Amém? Vamos avançar Porque temos pouco tempo A terceira marca Bom, então vamos lá A primeira marca de uma igreja Cheia do Espírito Santo É uma igreja que Aprende A segunda Uma igreja que Cuida A terceira marca de uma igreja Cheia do Espírito Santo É uma igreja que adora Uma igreja que adora Eles dedicavam-se ao partir do pão Possivelmente uma referência A ceia do Senhor Que hoje nós vamos fazer Eles dedicavam-se às orações Tinham reuniões de oração Cultos de oração Podemos pensar desta maneira E eles tinham De certa maneira Uma Tinha uma Adoração equilibrada Tinha o formal e o informal Eles ainda iam no pátio do templo Versículo 3.1 Diz que Pedro e João Estavam subindo ao templo Na hora da oração Etc Tinha algumas coisas Eles ainda mantinham Algumas tradições No entanto Já estavam a A transitar para os lares Partiam pão de casa em casa Como nós vimos Então eles Sabiam De certa forma Equilibrar o formal O informal O tradicional Com algumas mudanças Com algumas novidades Já que havia uma transição Eles iam do judaísmo Estavam A constituir o cristianismo A começar o cristianismo Ainda havia uma mistura Não houve uma ruptura brusca Mas também tinha uma outra Uma outra característica Era uma igreja alegre e reverente O versículo 46 do final Diz que eles tinham alegria Eles tinham muita alegria E sinceridade no coração E alegria é o fruto do Espírito Uma igreja cheia de Espírito Santo Também tem alegria O cristianismo é uma religião alegre Porque Deus se manifestou Deus nos salvou Deus veio habitar em nós Deus nos deu seu Espírito Santo Só temos motivos de gratidão E de alegria Mas ao mesmo tempo Era uma igreja reverente O versículo 43 diz Que todos estavam cheios de Temor Temor Eles sabiam quem era O Deus Criador Que estava presente E que estava ali A instituir A sua igreja Então eles sabiam Que Deus vivo e santo Havia visitado Jerusalém Deus estava no meio deles E eles se ocupavam Diante dele Numa mistura De admiração E humildade Que podemos chamar De adoração Claro que eu não vou entrar No aspecto de adoração Não cabe agora Cada uma dessas quatro marcas Pode ser desenvolvida Por si só E levarmos mais tempo Mas Uma igreja cheia de Espírito Santo É uma igreja que adora Que cultua Que reverencia Que se curva Diante do Deus Do universo Que se submete A ele E isso é um ato comunitário Também Fazemos isso juntos Então A adoração Na igreja primitiva Era tanto formal Como informal Tanto alegre Como reverente E esse equilíbrio É necessário Nos dias de hoje Também Na nossa adoração Cristã E basta Ainda lembrarmos Que não existe Adoração Sem santidade Não existe Adoração Sem obediência Então A adoração A nossa vida toda Pode ser um culto Uma adoração Ao Senhor Com tudo o que fazemos Falamos Pensamos E decidimos Ter uma vida santa É nos dedicarmos Ao Deus Santo Obedecer A esse Deus Santo É uma É uma Demonstração De adoração Então Uma igreja cheia De Espírito Santo É uma igreja Que adora Que se reúne Para Ter esta atitude De Nos curvarmos Diante do Deus Criador Que é o nosso Deus Salvador De várias formas De várias formas De várias maneiras E quarto Uma igreja cheia De Espírito Santo É uma igreja Que evangeliza Uma igreja Uma igreja Que evangeliza Primeira marca Uma igreja cheia De Espírito Santo É uma igreja Que aprende Aprende a palavra Segunda marca É uma igreja Que cuida Terceira marca Uma igreja cheia De Espírito Santo É uma igreja Que adora E a quarta marca É uma igreja Que evangeliza Até agora Nós vimos Três aspectos Que são Da vida interior Da igreja Entre quatro paredes É o estudo O cuidado E a adoração Certo? Mas no versículo 47 Vemos que eles também Se dedicavam A missão Também estavam Voltados para fora Não era só para dentro E os senhores Acrescentavam Diariamente Os que iam sendo Salvos Então Há uma Uma parte aqui Da igreja Que dá esse equilíbrio Entre o dentro E o fora Não estavam só Voltados para si próprios Então Era o senhor Que realizava E isso O John Stott Deixou muito claro No comentário Que eu li O senhor realizava Este acrescentar De novas pessoas Através da pregação Dos apóstolos Dos testemunhos Dos crentes Na sua vida diária E a sua vida comum De amor Eles tinham Simpatia do povo Pela forma Que eles viviam Que eles Incorporaram o evangelho Na sua vivência E o senhor Fazia duas coisas Ao mesmo tempo Ser salvo E ser mesmo Na igreja Seguiam juntos Então ele acrescentava Os que iam sendo salvos O salvo É integrado na igreja Não existe um cristão isolado O cristão Faz parte Da comunidade cristã Naturalmente E automaticamente E o senhor Fazia diariamente Diariamente Ou seja Concluímos que Evangelismo Ou evangelização Não era algo Ocasional Eventual Mas era um estilo De vida diário O testemunho Era tão contínuo Quanto a adoração Fazia parte Na verdade Da adoração O testemunhar De Jesus Diariamente Routineiramente Onde quer que sejamos É aquilo que aprendemos Temos de ser Salvo e luz E Atos 1 8 Confirma isso Um pouquinho antes Esta orientação Piqui E recebereis poder Ao descer sobre vós Quem? O Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Samaria E Judeia E Samaria E até os confins Da terra Uma igreja cheia Do Espírito Santo É uma igreja missionária É uma igreja Que tem a visão Para fora Ela cuida Dos que são de dentro Mas ela não esquece Que tem uma missão A cumprir Que é alcançar o mundo O Espírito Santo Além de ser o Espírito da Verdade É o Espírito missionário É uma igreja Cheia do Espírito Santo É uma igreja Que evangeliza Natural E diariamente Com todas As oportunidades Então eu fico muito feliz De ver um grupo De jovens aqui Ali de Caxias Que estão num projeto Missionário Num projeto De evangelização E sua demonstração Da ação Do Espírito Santo Que é o Espírito Santo Que nos leva a fazer isso Fico muito feliz Em ver as atividades Evangelísticas Que nós Temos desenvolvido Que cada um tem feito De alguma maneira Isso é Isso é presente Do Espírito Santo O Manuel Raiz Tendo essa noite Certo, Manuel No bairro alto A fazer um trabalho De evangelização Isso é ação É mover o Espírito Santo É mover o Espírito Santo O Pedro E o grupo Do Rio de Moro Dois Estiveram ontem No Fórum Sintra Reunidos lá Com pessoas novas Pelo menos Uma pessoa nova Numa atividade De evangelização Isto é O mover Do Espírito Santo E assim por diante E assim por diante Há muitas ações Então uma igreja Cheia do Espírito Santo É uma igreja Que evangeliza E que tem uma visão E uma ação Missionária Irmãos O Espírito Santo Veio no dia de Pentecostes E nunca deixou a igreja Ele está presente Hoje Se calhar o que precisamos É ter humildade Diante de Deus E buscar a plenitude E a orientação E o poder Do Espírito Santo Para que a nossa igreja Possa se aproximar Mais e mais Dessas marcas essenciais De uma igreja Cheia do Espírito Santo Que são Quatro marcas Primeiro Uma igreja que aprende Uma igreja que cuida Uma igreja que adora E uma igreja que evangeliza Que assim seja Amém Obrigada por esse sábado Que estamos todos juntos Amém 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 Vim da primeira parte Olha isto é E com a coragem A filipa tem horas Que isto merece para a igreja E agora Acho que como o João Foi o último a chegar Agora vai ter que te levar Também Se não vai ter que ter o teu Skype Se não olha Está a valer um Skype Consegue João? Estou a brincar Então olha Agora vamos fazer Vamos fazer muito rapidamente Todos os jogadores mais rápidos Jorge 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 Gerardo Gerardo Machado Gerardo Gerardo Ana Diana Ana Só Ana André Vítico 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 Renato Vítico 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 Não, não! Olha! É do outro! Deixa-me lá! Olha! 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 Pisa! 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 Foda-se! Vá! 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 Vá, vá! 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 Eles vão chocar, hein? Eles vão chocar, hein? Boa! Para, para! Para, para! Para, para! Jorge, Jorge! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Terminaram, Jorge! Não! 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 Por favor! Por favor! Eles estão prontos? Vai ser mais prontos! Três! Peraí, peraí! Vai, amor! O outro vai em cima já! O outro vai em cima já! Vai! 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 O outro vai em cima! O outro! O outro! Vai, vai! Vocês! Podem estar a ajudar os outros! Andréia, atenção aí às batalhas! Estava a sentir-me por isso! Não precisa de ter os seus pés! Ah, deve-se depois dos pés! Faz falta! Somente um somente! Puxa, 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 puxa. Uuuuuh! Boa! Que anda estilo! Vem, estes não se dançam, foda! Pai, mas este é a mão aqui. Isto é o que está rápido. Isto é o que está prático. Manda ao pai. Puxa, 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 puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Desculpa. Puxa, louco. Puxa, tem patates. Puxa, tem patates. Puxa, tem patates. Puxa, tem patates. Eles viram, Josélia. Olha ali, Jorge. Puxa! Puxa, puxa, puxa! Puxa, 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 puxa! Já está? Já acabamos! X! Puxa, puxa, puxa... Puxa, puxa... Puxa, puxa... Puxa, puxa... Puxa, puxa... Puxa, puxa... Puxa... Podem saltar cá... Sim, por quê? Estou assim, por um pouquinho, não... Mas é que está a ver... ...e que podem sair do palco... Sim... Estou a dizer alguma coisa errada? Os dois vão... Sim, pode, exatamente é isso... Dois... Dois vão sair do palco e vão à procura do quê? Ovos... Muito bem... Calma, então... Só dois... Mas atenção... Dê um ouvido... Ei, João... João, não é... Dias... Já ouviu-se isso? Oito... Mexe quem? Olha o céu... Olha o céu... Olha o céu... Aqui, aqui... Olha o céu... A menos que esteja no jogo... Não... Vem chegar Pedro... É isso mesmo... O outro se for em ouvido... Não, não... Deixa o meu ouvido... Não, não... Deixa o meu ouvido... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não... Não é... Não é... Não é... Boa! Boa... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Vai, Joronho. Tá aqui dois ainda. Vem pegar. Tá aqui dois. Não, 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 André. Não, não, não. Joronho. Eu encontrei outro. Vem para o meu. Não, 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 não. Coventos, quando estiver aí, o que é o Zé? Não és tu, a trazer. É, é. Vai para onde sai? Chegamos! Não tira, não tira. Deve ter caído, deve ser aberto quando caiu. Calma. Deve ter aberto quando caiu aí dentro. Quando caiu aí dentro, não se preocupem. Sejam atentos aos vossos colegas. Diana, Diana! Diana! Não, não, não! É isso daí! Não! Olha! Olha! Para a punta! Seja aí! 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1... Agora! O Marquinhos, Oswaldo e não sei quê... Oi, estou ala, está na rua. Estou ciente. Que calçom ovo, é? Que calçom ovo! Que calçom ovo! Que calçom ovo! Que calçom ovo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Espera, espera, espera! Não é oufim. Não é oufim. Espera, espera, espera. Eu continuo... Espera, deixa, deixa. Eu sinto bem, eu estou contando, estou contando tudo. Isto está assim. Mas conta o ovo, pá! O ovo conta! Não partiu! 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 Bem chegado! Estava a ver! Estava a ver! Estava cheio! Os ovos! Os ovos! Não partiu! Estava a ver! Vai, vai, vai e pene! É, vamos filet! O, outra! Vamo nos coletes! Vejam os coletes! O coletes! O coletes! Vejam os coletes! Veja os coletes! O que é que é que é que é? Ou vai lá? Não, não, não. Pode passar a covenha? Pode passar a covenha? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não.